Oi meus amores, estou aqui de volta com um casal sensacional, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Carla Angélica, linda, gostosa e Paulo, seu esposo, grande presidente desse lugar incrível que a gente está aqui. Vou explicar melhor, nós estamos no Água Santa, não é isso? Paulo, explica para a gente o que é o Água Santa. O Água Santa é um time que surgiu na Várzea, aqui de Diadema, um time tradicional, mais de 35 anos, e disputava os campeonatos varzianos e ganhava todos os títulos. E aí nós nos reunimos, um grupo de empresários aqui da região, resolvemos federar um time na Federação Paulista, porque Diadema não tinha um time de futebol, no ABC inteiro tinha time, São Adécio, São Caetano, São Bernardo. E por que Diadema não tem um time de futebol? Aí federamos o Água Santa, para a nossa felicidade o Água Santa teve três acessos consecutivos, um atrás do outro, um fato bem histórico, né? E hoje a gente está muito propício, agora em 2020, disputar novamente a 1 do Campeonato Paulista de Futebol. Que maravilha! Que para nós é tudo, né? Realmente é a realização de um sonho. E quantos anos tem o clube? O clube tem 38 anos, como profissional a gente está indo para o quinto ano. Maravilha, né? É sensacional. E como é que você lida com isso? Porque futebol leva tempo. E aí o maridão fala assim, eu estou indo lá para o clube, vou jogar com os amigos, a mulher fica louca em casa ou não, Carla? A minha casa respira futebol, né? Marido, presidente de tipo de futebol e três jogadores, que eu tenho três filhos, jogadores de futebol. Então eu respiro futebol dentro da minha casa. Que maravilha! E agora uma mãe também, jogadora de futebol. Gente, até a mãe, como é que pode isso? Mas vamos entender um pouco melhor, mas aí descobriram alguns talentos aqui no Água? Sim, sim. Vários? Os jogadores que já saíram do Água, que foram para fora. Agora nós estamos com alguns jogadores também na Ponte Preta, temos o Palmeiras. Que maravilha! O Pedro saiu daqui e foi para o Palmeiras. E é uma iniciativa muito bacana de vocês, né? Porque a gente chega aqui, gente, está tudo tão limpinho, tudo tão organizado, tudo restaurado mesmo, né? E para restaurar, o clube demorou um tempo, né? E também o time, que não é fácil, né? É, leva um tempo. Como você falou, né, Elisa? Não é fácil, né? A gente, embora tenha falado dos três acessos consecutivos, mas tudo tem uma estrutura por trás. Sim. Tem todo um trabalho de uma equipe maravilhosa. Nós também temos aqui um pessoal que realmente se dedica, que pegou na veia o que é realmente Água Santa. Água Santa é um time de um estado humilde, vamos dizer assim, que respira realmente futebol e todo mundo é apaixonado por ter o seu time representando a sua cidade, né? Então isso é muito bom. Isso é ótimo. E aí a nossa querida Carlinha enfrentou para o maridão e deu uma missão para o maridão de fazer um jogo só com as meninas. Mas é um jogo legal, né? Um jogo legal. Legal. Explica para a gente esse projeto, esse primeiro projeto, esse primeiro jogo beneficente que você idealizou e jogou tudo nas mãos do marido, foi isso? Sim. Pois é, Elisa. Eu vi essa semente de Água Santa nascer, né, amor? Como você disse, a restauração aqui foi tudo criado, tudo construído, né? Tem muita dedicação, muito amor, muito carinho. E eu desde o começo, estou junto com o Paulo, desde da série A3, né, irmão? Na Bzinha. Bzinha, A3, veio acompanhando. E quando teve o primeiro jogo aqui que foi Apóstolo, com amigos do Denilson, eu falei para o Paulo, eu quero o jogo da Carla Angélica contra alguém. E a gente vai fazer. Já tem dois anos que eu idealizei isso, vendo as mulheres jogando futebol, mas essas coisas às vezes não sabem o tempo que a gente quer, né? Felizmente, o futebol feminino hoje no país é muito difícil, né? Por que para os meninos é mais fácil, Paulo? Porque, na realidade, o futebol nasceu, né, vamos dizer assim, realmente com o homem jogando. Então, as mulheres levam um tempo para poder realmente descobrir isso. Mas o que a gente nota hoje é que a cada dia que passa, as mulheres evoluem de uma maneira, tem muitas mulheres jogando já bem melhor que muitos homens, né? Falando um pouco da história do futebol, há uns anos atrás, as mulheres, né, elas começaram também a jogar, né? Elas, há muitos anos atrás, querendo jogar futebol, indo atrás, mas fazia isso tudo escondido dos homens, né? Então, hoje as mulheres estão dominando, a gente tem grandes jogadoras, né, no nosso país, mas o que precisa mesmo são de patrocinadores, né? Os patrocinadores que já é difícil para o time dos homens, imagina para o das mulheres, né? Então, aí chega a Carlinha com a ideia de montar esse projeto, que para ajudar tanta gente, que é um futebol só com as celebridades. Só com as celebridades, só as mulheres, só as celébitas, né, isso? E aí com o intuito de quê? Sim, a Associação Social Linda, de arrecadação de alimentos, em prol da universidade e da inscrição infantil. Então, aqui foi o que Deus tocou no meu coração para fazermos aqui, no Alassim. Ah, e aí conseguiu arrecadar alguns alimentos? Sim, muitos. Quantos quilos? Pelo menos ainda não deu tempo de... Eu tenho fotos, mas não olhei lá embaixo ainda, mas a expectativa é que a gente supere aí os 13 mil quilos com certeza. Que maravilha. Até porque a gente tem algumas empresas que estão esperando justamente finalizar o evento, que eles vão fazer a doação deles também. Nós vamos divulgar isso depois a você, a toda a imprensa que veio, a quantidade, e a gente espera chegar, quem sabe, aí uns 20 mil quilos de alimentos. Que maravilha, vai ajudar bastante gente, né? Muita gente. Bastante gente. Vocês estão juntos há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Há 16 anos atrás, você conheceu a Carlinha como funkeira? Não, antes disso. Eu que comecei com essa coisa maluca. Eu conheci a Carlinha num salão de cabeleireiro. Muito louco o negócio. Na época ainda eu fazia um a pouco de luzes no cabelo, né? Peraí, você era cabeleireiro? Não, eu tava num salão fazendo luzes. Você fazia luzes, eu que é vaidoso, gente. O Paulo é vaidoso. Olha, é legal. E aí ele trabalha fazendo a unha. Aí eu perguntei assim pro cabeleireiro, né? Falei, pô, quem é? Ele falou, a dentista aí da frente. Eu falei, pô, você podia arrumar um número pra mim, né? Ele falou, olha a praca ali, o número lá pra... Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Pensei. Faça assim. A gente me tornou, desculpa, da dor de dente, né, meu amor? Isso, é verdade. E aí estamos juntos até hoje. Não, peraí, vamos entender essa história. Não, já tô gostando, ela até me vai mexer aqui um pouco. Peraí. Então você foi ser paciente dela, inventou uma história de dor de dente. Eu liguei. Só pra chegar perto de Carlinha. Eu liguei. Aí eu falei, olha, eu tava num salão, né? Aquele rapaz tava fazendo as luzes. E eu tô com um dente aqui que tá assim, o canal não tá muito bom. Aí ela meteu, ela da doutora, falou, olha, mas eu não posso passar uma avaliação por telefone, muito menos medicar por telefone, né? Você precisa vir até aqui o consultório. E quando você chegou no consultório? Não, aí antes de chegar no consultório mesmo, eu já falei, olha, não tem dor de dente nenhuma. Eu liguei pra falar com você, entendeu? Quero te conhecer. Foi assim mesmo. Que bofe atrevido. Pois é. É nóis. Mas aí já... Aí tu gostou. Porque ele veio certeiro, né? Abrevido, sabe o que queria. Aí chegou lá... É sério. Se for sério, pode vir. Se não, tchau, tchau. Ele desligou o telefone. Quero... Muito sério. Tudo muito sério. Falei, então, estamos juntos até hoje. Noivamos e namoramos em três meses. E assim que chegou, já rolou o primeiro beijo? Sim. Gosto assim. Paulo, você é danado mesmo. É de Paulo. É de Paulo. É de Paulo. É um homem determinado que sabe o que quer. É de Paulo. É de determinação. Isso te conquistou, né, Carlinha? Que legal. Acho que as grandes mulheres merecem grandes homens. É verdade. Os grandes homens sabem o que querem. É isso. E é muito interessante. Aí ela já tinha vontade de cantar? Já era cantora na época ou não? Ela não expressava a vontade? Eu era empresário da Atitude 4. Ela falou, um grupo de samba que tinha. Ele foi melhor do Atitude 4 também. E aí, num show, ela falou pra mim, poxa, eu queria cantar uma música. Eu falei, pô, mas tu manja? Ah. Seguro? Eu falei, então, tá bom. Aí eu conversei com o vocalista. Ela cantou aquela música que tinha o Belo e a Perla. E aí, ele se viu essa música, eu falei, opa. Aí tem alguma coisa. Aí surgiu realmente. Aí depois vai a ideia do funk, que na realidade foi uma ideia minha, um pouco até, de restrição no primeiro momento dela. Porque o sonho dela era cantar uma música mais pop, né? Sei. Mas quando a gente ia na rádio, eu escutava tanta coisa. Eu falava, ó, pop é igual soja. No Brasil não vai. Mas aí, me diga uma coisa. Aí você virou a Angel K, né? MC Angel K. E arrasou, fez shows por todo o Brasil. Aquela sensualidade tremenda. Pintava os ciúmes? Não, porque assim, eu tenho uma segurança muito grande, né? Graças a Deus. A gente tem uma sintonia muito grande. Então, é óbvio, né? Que não bate os ciúmes. Mas aqueles ciúmes moderados. Sei. Eu sei realmente do que a gente quer um pro outro, a família que nós somos. Então, sempre essa parte foi muito tranquilo. Entendi. Agora, me fale uma coisa. E aí, foi passando um tempo, você ficou como a cantora de funk durante quanto tempo? Mais ou menos uns quatro anos. Acho que quatro, cinco. Quatro, cinco. Nesse tempo, você já estava, tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro ano legal, foi bacana. Mas nos últimos anos, assim, nos últimos meses, você já estava sentindo que não era isso que você queria? Pior que não, Lisa. Nós estávamos com um super projeto, né, meu amor? Eu estava migrando para o funk nejo. Já estava com o projeto gravado, pago, produzido. Com os maiores sucessos do sertanejo. Com os maiores produtores do Brasil do sertanejo. Certo. Com as maiores músicas para gravar. O pop com o funk nejo. Certo. Né? E nesse momento, foi a hora que eu comecei o meu processo de conversão. Que Deus começou a entrar na minha vida de uma forma, assim, inexplicável. Sem igreja, sem nada. Na sua vida ou na vida de vocês? Primeiramente na minha. E eu estendi isso, essa benção para... Você foi por causa dela ou porque você sentiu essa mesma coisa? No primeiro momento por causa dela. Não vou aqui contar o fato que não aconteceu, né. Na realidade, como aquela flota, eu vou mandar um grande beijo para o Nivardo Paes, que é um grande amigo nosso. O Nivardo Paes é amiguíssimo da Simone Simaria, né. Grande compositor. Um grande compositor. E ele que a produziu, o CD, o repertório, nós já havíamos escolhido juntos. O Nivardo é muito amigo meu. E aí tivemos um Vila Mix em Goiânia, onde ela participou da gravação do DVD do Nivardo, inclusive. E aí o Nivardo fez todo o repertório. Mas aí realmente no momento da gravação, a Carla passou a fazer umas células em casa. E eu sempre chegando do trabalho, pegando essa célula dela, do grupo evangélico. E aí ela foi e eu acabei sendo conduzido por ela. E acabamos os dois depois nos convertendo. E aí largou tudo, né. Tudo, tudo, tudo. E aí começou a surgir no campo gospel, né. No mundo gospel. Podemos falar que é o mundo gospel? É, né, o mundo gospel. E nesse mundo gospel, vocês se encontraram, era realmente o que você queria, é o que você queria, é o que você quer mesmo. Sim, com certeza. Deus sempre escreve muito presente em nossas vidas, né. Entendi. Ele e o Paulo é de família católica super fervorosa e eu também, estudei em Coréia de Freiras. Só de mulheres a vida inteira. Então Deus sempre foi muito presente em nossas vidas. Porém, hoje nós entendemos que falar que você tem uma religião não é ter relacionamento com Deus. É verdade. E ter relacionamento com Deus não é ter ser de igreja, e sim é ter relacionamento com Deus. E o que é isso? Há algum momento do relacionamento de vocês chegou a balançar? Chegou a ter crise? Não, não. Não. Vejo que não, graças a Deus não. Então isso que vocês querem dizer pra mim, quando a gente coloca Deus, as coisas mudam. Mais ainda. Até a gente fala muito isso. Muitas pessoas procuram a Deus num momento de desespero, né. No nosso caso foi bem diferente. A Carla foi. Momento realmente de transformação na vida dela. Eu acabei acompanhando. Mas não porque existiu uma crise de nenhum tipo, vamos dizer assim. Realmente foi um momento de transformação nas nossas vidas. Galinha, tudo que você tem da Angel Car, fiquei sabendo que você guarda tudo. Porque é muito amor e carinho, né. Essa história foi construída com tanto amor, com tanto carinho. É tão lindo você ver uma dentista, né. Ter o apoio do marido e se tornar uma cantora. Com o apoio dos filhos. E depois de tudo isso, você ir pro gospel. Com o apoio do marido sempre. Então, eu falo, Deus me deu um marido maravilhoso, que sempre esteve presente na minha vida, me apoiando em tudo que eu quis fazer. Então, nós somos um sol. Você, podemos dizer que você é muito sortuda, né. Porque, diferentemente de tantas cantoras de funk que estão aí até hoje, algumas tentaram ter sucesso, principalmente amoroso. Muitas não conseguiram. E você, hoje, você tem essa consciência que você é uma mulher de sorte. Por conta disso, dessa questão da exposição, de se expor tanto, inclusive na música, nos palcos. A forma como se veste, que isso não atrapalha absolutamente nada. Acho que cada um se veste como quiser e como a gente tem livre arbítrio pra fazer qualquer coisa. A gente não pode julgar o outro por como se veste. Mas, toda essa questão da exposição, então, muitos homens terminam também se afastando dessas mulheres e só se aproveitando delas. Passaram alguns homens na tua vida só pra se aproveitar de você? Lisa, por incrível que pareça, não. Eu fui uma mulher com muitos poucos namorados. Como eu te disse, eu estudei em escola de Freiras, então eu tenho um pai libanês muito ciumento. Então, o Paulo foi, acho que o meu terceiro namorado e meu marido. Então, eu me sinto uma pessoa, não uma sortuda, mas muito amada por Deus. Que ótimo. Mas, por quê? Por conta, acho que do nosso coração, né? Porque Deus é o nosso coração, né? Nós somos pessoas que, nós desejamos o bem pras pessoas. E a gente não tem discriminação de raça, de cor, de dinheiro. Sempre tivemos isso com a gente, né? Estamos todas as pessoas iguais, então eu acho que Deus vê tudo isso. E os três filhos, né? E os três filhos, né? Os três filhos bonitinhos, né? São todos meninos? Todos meninos. Só você reinando? Sim. Em casa, de mulher? Olha, gente, mas aí a gente quer saber de Paulo. Vai tentar uma menininha? Olha, você tem bola de cristal. Peraí, você tá grávida? Não, mas a gente tá em um processo. A Carla, a gente não pode, teoricamente, ter mais filhos, né? Mas nós estamos fazendo o processo de inseminação. Mas não pode por conta da idade. Por conta da idade. Não, é porque eu fiz cirurgia. Depois do meu terceiro filho, eu fiz a laqueadura. Ah, você fez a laqueadura. Porque eu tive certeza que se eu continuasse a ter um time de futebol, né? Estava em casa, gente. Estava aqui no água. Fica tranquila. E agora, numa última viagem, faz dois anos que nós estivemos em Israel, e eu tive esse sentimento maravilhoso dentro do meu coração, assim, Deus falando comigo, tenha mais um filho, porque o seu maior dom é ser mãe. E aí você tá tentando. E aí eu comecei a ter essa vontade. Estamos tentando, não. Eu comecei agora. Comecei. Parei tudo agora pra me dedicar esse projeto. Mas sabe, quando a questão da inseminação, pode vir um ou dois, né? Um, três, né, gente? Vocês sabem disso, né? Amém, já sabemos, já fomos, já, né? E aí você vê duas menininhas, olha que coisa mais linda, né? Amém. Nossa, aí vai ser o seu só dó, né, Paulo? Azar desse, né? Eu nem anei azar, é sorte pra mim, trabalho pra eles. É verdade, trabalho. Tem que trabalhar, né, Paulo? Mais, bastante. Tem que trabalhar. Mais ainda. Você é presidente daqui do clube, né? Isso, isso. E também é empresário, trabalha com outras coisas. Como é que você dá conta de tudo isso? Ah, eu consigo, assim, eu sou muito, graças a Deus, muito versátil, né? Além do clube, ele tem empresa de transportes e uma transportadora, de caminhões, de veículos, mas eu consigo absorver tudo isso com muita facilidade, com muita tranquilidade e conduzir de uma maneira onde não há conflito, realmente, de uma coisa e outra. Entendi. É o líder nato. É, não, é o líder nato, olha aí. Eu quero muito agradecer a vocês, que o Água cresça muito mais, Paulo, e que você, como cantora, também, gospel, e que leve a palavra de Deus aí pro mundo todo, né? Que todo mundo gosta muito também de você. É uma voz tão fofa, gente, tão suave, né? Tão linda. Então, vamos falar dos patrocinadores pro Água? Vamos, vamos. Aproveita, pede aí pros patrocinadores. Aproveitar, né? Falar que o Água Santa tá muito próximo, realmente, de nós disputarmos A1 no ano que vem, no Campeonato Paulista. E a camisa tá aí aberta aos grandes patrocinadores, do modo geral. Dizer que o Água Santa tem um trabalho, Liza, social muito forte. A gente atende 5 mil crianças aqui em Diadema. E o contato? O contato é 11-995-50-3377. Exatamente. E aí, quiser também pra shows da nossa querida Carla Angélica. É o mesmo contato. É o mesmo contato, para ele tomar conta de tudo, né? Tudo. Que beleza. Tem pessoa melhor. Domina tudo ali. Tem, precisamos. E aí? E a questão do assédio, ele não fica com ciúme, não? Não, não. Como ele te disse. Ótimo. Nós temos, assim, um relacionamento muito certo. Não, pera aí. Agora, pode parar. Ele falou não mais. Não, não, não. O dia bate, mas não ao ponto de, assim, surtar, né? Eu sei. Eu gosto, mas eu tenho certeza que vai perder mais ela, ela sabe? Meu amor. Modesto, né? Eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando. O Bofo é seguro, o Bofo é modesto. Nós dois estamos muito seguros. Nós dois, nós dois. Uma história tão linda. É uma zinca. É uma zinca maravilhosa. É verdade. Uma família tão incrível que... São as coisas pequenas, elas passam desapercebidas. E eu também queria agradecer a minha querida amiga Marcinha, Marcinha Assessora, que nos indicou pra conhecer esse espaço aqui incrível. Muito obrigada, Marcinha, também, pelo carinho. Esse lugar é maravilhoso. Amei. E pela primeira vez, não, segunda vez eu estou num estádio de futebol. Olha que legal. No ano que vem, na próxima edição, quero você jogando com a gente. Minha filha, vai perder. Vai não. Vai perder. Só lhe contar, gente, ela é nossa próxima contratada, viu? Deixa comigo, amiga. Já te colocou no time dela. Deixa comigo. Obrigada a vocês. Obrigada pelo carinho. Sigam a gente nas redes sociais, notícias dos famosos, de Carlinha, de todo mundo, www.blogdalisa.com.br, arroba blogdalisa e o meu, arroba lisa gomes repórter também. Todas as redes sociais e da Carlinha. Arroba carlangélicoficial.com.ca, hein? Olha aí, também tem o Insta, o Água. Não, o Água tem, o Água tem, o Água tem, o Água tem. Qual o Insta? O Paulo que não tem. A Lina me colocou numa saia justa agora, gente. Olha que situação. Presidente, sabeu o Instagram do Água. Eu sei, meu amor. Não tem problema. A esposa sabe, a esposa sabe. Arroba esse Água Santa. Adoro. Aplausos para a esposa. Obrigado, me salvou. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, bem-vindo. Desta vez, com a menininha que está chegando. Amém. Amém. Amém.